E é, saiba que eu amo você São tantas coisas e não dá pra esquecer Seus carinhos, seu gentilho de ser mulher Alguma coisa me diz Só ao seu lado eu me sinto feliz E nem pensar em um dia te perder E é, eu, eu, eu Uh, ué, ué, tchu-nu-tchu-tchu Uh, ué, 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 tchu-nu-tchu-tchu Mulher, os versos desta canção São de palavras lindas de um coração De paixão perdido por você Mulher, meu coração me diz Porque é impossível ficar sem te ver E você é a razão de meu viver Uh, ué, 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 ué. Uh, ué, 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 ué. Mulher, meu coração me diz Que é impossível ficar sem viver Você é a razão do meu viver Te amo, meu amor Para sempre Te amo Para sempre Te amo Para sempre Te amo Te amo Te amo Te amo Legenda por Sônia Ruberti